Aplausos Se não tem cinturma, dá teu jeito então, cuidado com a sinceridade, já mataram a verdade, e eu não li no jornal, que o mal dessa gente miúda, é fazer da palavra, glorioso cunhão. Menina, a soberba é surda, vai que a moda muda, guarda o teu refrão, menina, sei que a saia é justa, pra cair não custa, basta um tropeção, cuidado com a mão da maldade, Já mataram a verdade, e eu não li no jornal, que o mal dessa gente miúda, é fazer da palavra, glorioso cunhão. Menina, vem viver a vida, firme e decidida, como Deus bem quer. Quem sabe, essa é tua sina, pra dormir menina, e acordar mulher, cuidado com a sinceridade, já mataram a verdade, e eu não li no jornal, Que o mal dessa gente miúda, é fazer da palavra, glorioso cunhão. Menina, menina, menina. Obrigada. Obrigada.